Oi, gente! Agora nós vamos para uma aula de ciências, tá? O que a gente está estudando em ciências? Desde que a gente iniciou o ano também. As características de vocês, né? Como que vocês são, como que é o rosto de vocês, como que é o corpinho de vocês, né? Primeiro a gente está se detendo ao rosto, né? Cor dos olhos, cor do cabelo, se é cabelo comprido ou curto, né? Quem é menino, quem é menina, né? E agora, a outra coisa que a gente estudou foi ver o tamanho de vocês quando eram bebês, o tamanho de vocês agora, tudo isso é ciências, tá? E agora o prof vai querer que vocês façam uma linha do tempo. O que é isso, linha do tempo? É o seguinte, eu quero que vocês peçam para a mãe e para o pai mostrar para vocês fotografias, tá? Fotos de vocês quando eram bebês, com um ano, com dois anos, com três anos, com quatro anos, com cinco anos e com seis anos. Sete anos, se tiver alguém com sete anos, que eu acho que não tem ainda, né? Então, o pai e a mãe vão mostrar essas fotos para vocês. Eu sei que muita gente não tem agora foto mesmo, né? Para a gente pegar na mão a foto. As fotos ficam todas lá guardadas no celular ou no computador. Se tiver foto para fazer essa atividade, é bem melhor. Mas se não tiver, a mãe e o pai mostram para vocês a foto, então, de quando você dá para o bebê, depois com todas as idades e vocês fazem o desenho. Se tiver a foto, pega a foto e vai usar a foto, certo? Então, para isso, a prof gostaria que vocês fizessem essa linha de tempo numa folha grande, num cartaz, tá? Se não tem cartaz, a gente pode fazer com folhas. No caso aqui, a prof pegou essas folhas aqui da escola, tá? Para mostrar para vocês que se não tiver folha grande, a gente não precisa. Então, nós vamos precisar de quatro folhas dessas, tá? Ó, quatro folhas dessas. Ó, cada folha a gente vai pegar, vai dobrar no meio, pontinha com pontinha. Lembram da dobradura lá do barquinho que a gente tinha que fazer pontinha com pontinha? Igual, ó. Vamos dobrar no meio, só para ficar essa marquinha, tá? Depois a gente abre. Ó, viram que ela ficou uma marquinha, né? Vamos pegar outra folha, vamos fazer do mesmo jeito. Peço para o pai e para a mãe ajudar, se vocês não conseguirem. Se não tiver folha assim também, pode ser folha de caderno, tá? Aquelas folhas com linhas, não tem problema. Pode ser também, tá? Qualquer folha, desde que seja assim, desse tamanho, certo? Ó, a prof está fazendo com todas as folhas. Ó, depois que fizemos isso, aí se vocês tiverem em casa cola, tá? Se não tiverem cola, se tiver durex, também pode. A gente vai poder, ó, colar uma folhinha na outra. Ó, essa aqui eu não vou colar, mas vocês vão colar em casa. Ó, uma folhinha na outra, fazendo assim, ó. Cola aqui e cola aqui também, tá? Cola até lá o finalzinho, até o finalzinho, até o finalzinho. Pronto. Aí o nosso cartaz, certo? Aí o que a gente vai fazer? Por que a gente fez essas dobrinhas? Porque em cada, em cada partezinha dessa, vai ser uma idade, ó. Quando era bebê, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos e sete, se alguém tiver sete. Tá? E aí vai escrever aqui, ó, linha do tempo. E aí, quem tiver a foto, cola a foto de quando você era bebê, escreve lá. Eu, bebê, cola a foto e desenha alguma coisa que você fazia quando era bebê. Pergunta pra mãe e pro pai. Você não vai lembrar, né? Aqui, quando tinha um ano, vai colar a foto ou vai fazer o desenho, vai olhar a foto que a mãe vai mostrar e vai fazer o desenho de vocês. Ó, a profe aqui já fez um. Já fiz um lá na minha casa pra mostrar pra vocês como é que eu quero essa linha do tempo. Ó, e aí ela vai ficar assim. Tão vendo? Ó, escrevi lá em cima. Linha do tempo. Aqui, ó, eu bebê, ó. Aí, a foto, se tiver a foto, se não tiver, o desenho da foto, pra você não olhar. E o que vocês faziam quando eram bebês? Aqui, com um ano, a mesma coisa. A foto de vocês com um ano e o que vocês faziam? Com dois anos, com três anos, com quatro, com cinco, com seis e sete, se tiver alguém com sete anos. E aí, vocês vão guardar esse trabalhinho pra quando a gente voltar pra escola, vocês vão trazer e nós vamos mostrar pra cada um dos seus colegas, cada um vai mostrar pros amigos como eu fiz. Ó, aonde tava a dobrinha, vocês podem fazer com o lápis de cor, ó, a linhazinha, pra ficar bem bonito, onde a gente fez as dobrinhas, pra dividir. Tá vendo, ó, a gente vai dividindo e fazendo uma linhazinha. Pode fazer um contorno, lembra? Que a prof já ensinou pra vocês como é que faz o contorno, como é que faz a bordinha, né? Pra ficar um trabalho bem bonito, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. E quero ver lá, ó, todas essas atividades de folha que a prof tá mostrando, pra vocês fazerem, e as do livro também, vocês podem mandar fotos pra prof lá no meu e-mail, certo? Que eu tô olhando todo esse trabalho, tô vendo quem tá fazendo o bônio bonito, quem tá caprichando, tô guardando tudo lá, pra ver quem fez e quem não fez. Mas eu quero que vocês guardem uma pastinha tudinho, pra trazer pra escola também. Que aí, o que é de folha, a gente vai deixar em folha mesmo. O que era pra ser feito no caderno, porque o caderno de vocês ficaram aqui, né? Então, aí a prof vai colar essas atividades no caderno, pra ficar tudo organizadinho nas nossas atividades, certo? Então, essas foram as nossas atividades pra essa próxima semana, tá bom? Façam bem bonito e a gente se vê logo logo. Beijos! Beijos!